Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero te pedir, se não se inscreveu e puder, se inscreva no canal, ativa as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like, porque isso é muito importante para nós. Vocês se lembram, na campanha, quando Bolsonaro era indagado sobre os problemas da economia e o que você vai fazer, ele dizia simplesmente, não, isso aí é com o Posto Ipiranga, com o Paulo Guedes. E assim ele passava nos poucos debates que ele pôde participar, nas sabatinas que ele ia, nas entrevistas que ele dava. Então ele tirava o seu corpo fora e jogava tudo para a conta do Paulo Guedes. E o Paulo Guedes, no evento do BTG Pactual, que ocorreu no dia 14 de setembro, lembrando que o BTG é um banco que ele próprio ajudou a fundar, falou algumas coisas que merecem a nossa avaliação, porque de uma maneira indireta, se assim eu posso dizer, alguns podem até achar que de maneira direta, ele disse que Bolsonaro tem responsabilidade na crise econômica e que prejudica a economia. E aqui é claro que um pouco disso já é ele próprio tirando não só o seu corpo fora dos problemas, como também tentando lá na frente dizer, olha, a culpa não é do neoliberalismo, a culpa foi do Bolsonaro, que não deixou a gente ser liberal o suficiente. É sempre assim. O fracasso do liberalismo é sempre colocado na conta de que não deu para ser liberal o suficiente. E o que ele disse? Que os atores cometem excessos. Eu vou deixar o link para vocês aqui. Abre aspas para ele. Às vezes o presidente sai do cercado. Às vezes o ministro do STF prende pessoas. Ele devia ter dito aqui que prende pessoas que cometem crimes, né? Toda hora tem um que pula fora da cerca, dá um passeio no lado selvagem. O que acontece? As instituições se aperfeiçoam e convidam o cidadão a voltar para o cercadinho. Será que aqui o cidadão é Bolsonaro e cercadinho é ali onde ele conversa com os seus apoiadores na porta do palácio? São robustas as instituições. Puxa vida. E sobre o dólar? O ministro disse, nesse evento então, que não há razões fora do universo político para o dólar não cair em relação ao real. Abre aspas para ele. Estamos indo para meio trilhão de dólares de corrente de comércio com o mundo. Nunca aconteceu antes. Cem bilhões de dólares na balança comercial. Nunca aconteceu antes. Então, esse dólar já era para estar descendo. Mas o barulho político não deixa de ser. Quem provoca o barulho político? Bolsonaro. O tempo todo provocando conflitos. Eu digo mais, conflitos desnecessários. Porque se Bolsonaro provoca um conflito por conta de alguma reforma que eventualmente afetaria os interesses do baronato. Vai lá, propõe agora a taxação das grandes fortunas. Bolsonaro vai, enfim, usar a sua força política para convencer o teto de gastos a ser revogado. Claro que isso aí geraria confusão. E o próximo presidente que foi eleito, que for querer fazer isso, vai ter que enfrentar críticas nesse sentido. Porque o teto de gastos é um dogma de fé praticamente que ninguém discute. E ai daquele que ouse falar mal do teto de gastos. Que aí, pessoal, mas tem que ter responsabilidade nos gastos. Tudo bem. Mas daí você colocar um teto com status constitucional que limita por 20 anos os investimentos. Deixando fora disso aí a questão da dívida, do juro. Isso é simplesmente impedir o país de crescer. A pretexto de ter responsabilidade fiscal. Então não precisa, por conta de eventuais excessos cometidos no passado, você colocar algo nesse sentido. Então é necessário se discutir porque o teto de gastos hoje está mais do que provado que não funciona. Tanto que o próprio Paulo Guedes já tem orçamento secreto, orçamento aquilo, agora precatório, não sei o que. Tudo para dar um jeito de sair fora do teto. E ai ele vai continuar dizendo que, mas não tem problema. O que? O dólar é caro. Mais tempo para, está aqui entre parênteses, beneficiar as exportações. Para nossa substituição de importações ir funcionando. Não tem problema. Não temos pressa. O negócio é fazer a coisa certa. Ele tem umas coisas que são interessantes. O câmbio de equilíbrio devia ser hoje uns 4 ou 3,80 se estivesse tudo normal. Então essa diferença aqui, se ele disse que não cai mais por conta do barulho político, podemos, Paulo Guedes, colocar na conta dessa crise que Bolsonaro instaura o tempo todo? Lembrando que o STF comete excessos? É claro que sim. Vez ou outra você percebe o STF extrapolando um pouco das suas funções. Isso é criticado, mas de uma maneira muito cordial, muito correta, por diversos atores do mundo político e até jurídico. Agora, quando Bolsonaro acusa o STF de excesso, é porque ele quer, na verdade, é que o STF não avance sobre o inquérito das fake news. E outros que podem prejudicar Bolsonaro, os seus filhos e os seus aliados. Então esses são os excessos que Bolsonaro não quer que o STF cometa. Vamos lembrar o seguinte, desde que o Fernando Henrique colocou ali a reeleição, todos os presidentes eleitos foram reeleitos. Ele, o Lula e depois a Dilma. Bolsonaro, na minha opinião, só se ele fizer algo assim, que a gente até agora não consegue imaginar o que, tende a não ser reeleito. Por quê? O que impacta na reeleição de um presidente sentado na cadeira é o cenário econômico. Que, tudo indica, vai ser desastroso também no ano que vem. O Itaú já fez uma revisão da sua expectativa do crescimento para o ano que vem. Era 1,5%, o que já era algo trágico. Agora baixou para 0,5%. Então as estimativas do mercado para o ano que vem não são nada agradáveis. E agora nós estamos em um período de inflação, aumentando cada vez mais. Nós temos aumento do petróleo, do gás, a energia. Alguém pode falar, William, mas o Bolsonaro não tem culpa, o petróleo é culpa dos governadores. Mentira, o ICMS é o mesmo de quando o Bolsonaro assumiu até hoje. É por conta da política de preço da Petrobras e que Bolsonaro teria como sim fazer alguma coisa. O aumento do preço nos alimentos, o Estado pode sim ter um estoque regulador. Nessa questão da energia, o governo se omitiu na hora que precisaria agir. E agora estamos todos pagando na conta e vamos pagar mais. Estamos pagando pela omissão do governo. Que aí pega alguns argumentos, está vendo? Tem que privatizar tudo. É inacreditável o que acontece no Brasil, gente. E quando a gente fala que a economia é que afeta a vida do presidente sentado na cadeira, é porque muita gente faz vista grossa com muitas coisas. A pandemia, por exemplo, ninguém pode pensar, William, mas como que um presidente com o Bolsonaro vai ser reeleito depois do que fez na pandemia? Mas o povo arruma muito argumento. Ah, William, mas a pandemia prejudicou muitos países. Ah, mas o Bolsonaro, coitado, é realmente, ele não usou máscara. O povo pensa que é tudo questão de comportamento só. A questão do atraso na compra das vacinas, a recusa, inclusive, em responder os e-mails. A CPI tem avançado nisso e vai fazer um relatório complicado para o governo. Mas muita gente poderia até relativizar isso. Ah, não, mas tudo bem, ele errou, mas a economia vai bem. É o que muita gente poderia dizer. Corrupção nas vacinas, o que tem ficado cada vez mais escancarado, também poderia ser relativizado. Ah, mas corrupção, Bolsonaro não sabia, como muita gente fala, que o Lula não sabia da corrupção durante os governos do PT. Lembrando que o Lula conseguiu se reeleger, mesmo ali no furacão da questão do mensalão. Então isso é importante ser destacado. Mas o que afeta a popularidade de maneira, assim, mais direta, eu digo mais direta porque cada coisa que vai acontecendo afeta um pouco. Não dá para negar que a pandemia, sim, é algo que também prejudica a imagem de Bolsonaro junto ao eleitorado, mas a economia é o bolso. O cidadão olha para o bolso dele e cada vez mais aqueles mil reais que ele recebia no final do mês, mil e cem, ele consegue comprar menos coisas, porque tem que gastar mais para pagar energia, mais para pagar o gás. E diante dessa sequência agora de anos da economia estagnada, eu digo estagnada porque teve um toma em 2020, agora em 2021 vai ter só um reajuste estatístico, né? Você desce dois degraus, sobe dois. Em 2022, agora pronto, não tem pandemia, vamos subir de vento em poupa, como o Paulo Guedes fala, né? Bate no chão e cresce em V. Ele mexe os bracinhos ali, fica todo empolgado quando fala. Então o crescimento em V do Paulo Guedes será 0,5 em 2022, segundo o Itaú. E isso é mortal para um presidente da república que já estaca popularidade em baixa. Por isso eu posso afirmar que, digamos, nunca dá para ter certeza 100%, mas as chances de Bolsonaro se reeleger o ano que vem são mínimas, próximas, mas muito próximas de zero. E ele acaba sendo o seu principal inimigo, não cair a ficha de que ele não é mais o deputado do baixíssimo clero, nem mais o candidato a presidente. Ele é o presidente. E caberia a ele tomar as decisões corretas, inclusive trocar o ministro da Economia, que, na minha opinião, já está fazendo hora extra há tempos. E não se enganem, lá na frente, os liberais vão tentar ali apostar agora no Dória, e tentando tirar o corpo fora do Paulo Guedes, jogando a culpa toda no presidente, que é culpado, é sim. Mas Paulo Guedes o é igualmente. E Paulo Guedes vai ficando. Enquanto ele e os seus puderem destruir o Estado em benefício dos interesses dos seus, eles vão ficando. Depois que o Bolsonaro sair, ou se caso Guedes sair antes, ele simplesmente vai passar ali um período, vai para o mercado financeiro e vai ganhar muito dinheiro. Então, Bolsonaro, que gostava de compartilhar grande dia, não terá grandes dias pela frente. Se ele não ficar inelegível até 2022, e eu torço pelo impeachment para que tenhamos uma união, reconhecendo que Bolsonaro, além de ser um péssimo presidente, é um presidente que cometeu muitos crimes, ele, se chegar elegível em 2022, tudo indica que não será reeleito. E se a justiça for feita mesmo, Bolsonaro vai ter que pagar pelos crimes e na cadeia, e entrará para a história do país como o pior presidente que nós já tivemos. Meus amigos, é isso. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.